Chegou o verão e vocês pediram e cá estamos nós para mostrar os melhores lugares para conhecer Salvador. Vem! E a gente começa o tour hoje pelo centro histórico, subimos aqui pela eleva do Lacerda, é 15 centavos a subida e 15 centavos a descida. A dica é, deixe o carro no estacionamento do Mercado Modelo que é mais barato, mais seguro e você já sobe a eleva do Lacerda começando o seu tour. Música Um pouco antes de chegar no Pelourinho você encontra a Praça da Cruz Caída que é uma obra de Mário Cravo que foi feita em homenagem à antiga Praça da Sé que era aqui nessa região. E tem uma vista incrível da Baía de Todos os Santos e aqui tem um pôr do sol maravilhoso que vale super a pena conferir também. Música 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 Chegando aqui no terreiro de Jesus, logo aqui atrás tem a Basílica, a Catedral Basílica, e logo aqui tem a primeira Faculdade de Medicina do Brasil, que inclusive ainda funciona. E descendo aqui os bequinhos, vamos chegar lá no Pelourinho, que vocês querem ver. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto